Diante das tempestades Em Marcos 4, 38, lemos E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro Os discípulos o acordaram e lhe disseram Mestre, o senhor não se importa que pereçamos? Jesus e seus discípulos haviam partido em um barco para o outro lado do mar da Galileia quando surgiu uma forte tempestade As tempestades no mar da Galileia eram algo comum mas essa tempestade parecia ser algo diferente porque até os experientes pescadores estavam apavorados Apesar dos fortes ventos, Jesus dormia na parte de trás do barco pois estava exausto e esgotado das atividades do dia Mas quando os discípulos o acordaram Jesus então despertou e no versículo 39 repreendeu o vento e disse ao mar Acalme-se, fique quieto E ante sua voz O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo As tempestades chegarão à sua vida O termo figurativo para tempestade significa uma dificuldade, uma dúvida uma tragédia, uma doença, um luto e etc Por vezes elas vêm pelo próprio Deus como em Jonas 2, quando o profeta foi desobediente a ele e colheu as consequências de suas ações Outras vezes elas vêm do diabo sob a plena permissão de Deus Talvez você esteja passando por grandes tempestades hoje É preciso então que você saiba que diante das tempestades de sua vida Deus não está desatento ou descuidado O Salmo 121, 4 afirma É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel Assim, diante das tempestades Ore ao Senhor para que ele pare as tempestades Confie que ele está com você Dando-lhe o apoio e o sustento que você precisa Lembre-se também que somente o Senhor é eterno E que todas as tempestades têm um início, meio e terá um fim E que todas as tempestades têm um início, meio e terá um fim